O Festival Pintado em cores mais escuras Desfiladores e amarguras Nas ruas de megalópolis A multidão De solitões particulares Em unhas, dentes e olhares Guerreira em megalópolis Em táxi Me leve ao centro do porquê E tudo isto Me leve ao gás Me leve ao caos Me leve ao Cristo Me leve aonde eu Consiga me esconder De megalópolis Ei táxi Ei táxi Me leve asfalto Afora Fora de mim mesmo Quero correr Girar Passar Andar a êximo Me leve ao ponto Onde eu não tenha Que temer Ser Megalópolis Ei táxi Me leve ao centro Do porquê E tudo isto Me leve ao gás Ao caos Ao caos Ao Cristo Me leve aonde eu Consiga me esconder De megalópolis Ei táxi Ei táxi Me leve asfalto Afora Fora de mim mesmo Quero corrigir A passar Andar a êximo Me leve ao ponto Onde eu não tenha Que temer Ser Ser O megalópolis Ser O megalópolis Que... Che... Que... ... ... ... Amém.